Então, pra panacota, a gente vai começar levando leite integral pro fogo. Quer que eu ligue aqui? Quer. Mais baixinho ou mais? Mais baixinho pra não fermer muito rápido, tá? Aqui o que a gente vai colocar? Açúcar branco, normal. Eu vou colocar primeiro o açúcar, só pra quando a gente não colocar depois, o leite esparramar e... Meia xícara de açúcar. Isso. Meia xícara de açúcar. Cacau em pó. São duas colheres de sopa de cacau em pó. E aí agora a gente vai colocar o nosso leite. Duas xícaras de chá de leite integral. Isso. Sempre que você vai fazer os doces, você opta pelo leite integral, que tem mais gordura? Sim. Sim? Melhor? A gente tá fazendo, gente, uma receita que não vai ser fit, não vai ser nada disso, né? Então, a gente, quanto mais gordura tem no doce, manteiga, creme de leite fresco, é sempre mais interessante, porque vai dar muito mais textura, fica muito mais macio, tá? Aqui é a base. A gente vai fazer, na verdade, um ganache. Ganache é toda mistura, que vai chocolate com tipo de leite, tá? Perfeito. Aqui é parecido um flan, só que chama de panna cotta, porque a gente vai dar mais firmeza com ele com gelatina, tá? Aqui a gente esquenta o creme de leite, desculpa, o leite, ferve o leite, pra dissolver o açúcar e dissolver também o cacau em pó. Quando você faz isso, é pra não ficar os pozinhos, pra não ficar nenhum gruminho depois. Pois, muitas vezes o pessoal faz em casa, ah, tem uma receita fria e tal, aí você percebe que tem o açúcar, tem, é, ou o cacau em pó, né? Isso. Desse jeito não fica. Isso mesmo. Aqui serve pra dissolver os grãos do açúcar e do cacau e também pra gente começar a derreter o nosso chocolate. Perfeito. Esse aqui é um chocolate amargo, tem 54% de cacau, então ele é um chocolate, assim, bem gostoso, gente. Não é doce, tá? Então você consegue comer mais. Então isso aqui é o legal. E você vai misturar fora? Vou misturar fora. Aqui, olha, quando a gente faz... Eu pego pra você? Eu pego. Quando a gente faz uma ganache, é sempre, é, líquido quente em cima do chocolate, tá bom? Não chocolate em cima do líquido. Isso, por quê? Porque o chocolate, se a gente colocar na panela, tá muito quente, pode colocar? Pode pôr tudo. Tá. E aí ele vai meio que separar, tá? Você pode, você pode desligar o fogo quando você faz isso também? Aqui? Sempre desligar? Eu faço assim, eu ferveu, eu desligo e já coloco aqui, tá? E aí, quando eu coloco aqui, o líquido tá bem quente, então eu espero... Ele vai dissolvendo. Uns 30 segundinhos e ele vai dissolvendo, tá vendo? Aqui você tá fazendo com chocolate amargo, você falou. Amargo, amargo. Muita gente em casa tem o leite ou meio amargo, pode fazer também? É, você pode, se você não gosta assim muito amargo, você pode meio que colocar meio amargo, meio ao leite. Tá, perfeito. Ele não fica muito amargo, né? Perfeito. Fica bom e fica mais saudável também. Mas se você gosta mais docinho, pode mudar o chocolate. E aqui a gente vai trabalhar com gelatina. A gente tem aqui gelatina em pó, então quando a gente trabalha com gelatina em pó, a gente sempre tem que fazer uma hidratação prévia, tá? Antes, até ela funcionar direito. Isso mesmo, aqui eu já tenho a quantidade de água e aí aqui, ó, eu vou fazer um chuvisquinho nele, ó, pra começar a dissolver. São quatro colheres de sopa de água pra você dissolver. Isso, isso. E aqui... A temperatura da água precisa gelar? Não, pode ser temperatura ambiente, porque aqui a gente só vai hidratar. Depois que eu hidratei, que ela vai inchar, aí a gente pode dissolver um pouquinho, deixar a água um pouquinho mais morna e aí a gente vai também colocar aqui. Pode colocar. Pode colocar. Se você quiser também, olha, é sempre bom a gente dar... Pode segurar um pouquinho. A gente dá uma temperada. Antes. Antes. Aqui. Não te sujei, né? Não, não. Então tá bom. Não se preocupe. Então com a gelatina, mais ou menos quatro colheres de sopa de água, a gelatina hidrata e volta pra lá. E pode voltar pra cá. Quando você tem... Eu vejo assim no teu trabalho, a preocupação com a temperatura. O chocolate é uma coisa que muitas vezes o pessoal não se preocupa tanto. Foi? Foi. Não se preocupa tanto com a temperatura. É. Quando você fala sempre temperar, você não altera muito aqui as temperaturas de um e outro. Quando você vai jogar um, você põe no outro. Quando você vai jogar no outro, você põe pra um. É. Isso faz diferença. Faz. Chocolate a gente não pode aquecer demais. Então aqui a gente tá fazendo uma preparação quente, não tem muito problema. Tá. O que tem problema é na hora de você fazer barras de chocolate, pirulitos, aí teria mais problema. Perfeito. Aqui não. E também a gente vai fazer um brigadeiro também depois e a gente vai cozinhar tudo junto, não tem problema. Porque vai pra confeitaria e vai ter uma cozinha mais moda. Tá bom? Ó, aqui a gente só fez, foi rapidinho. Pegou a framboesa. A framboesa que eu usei aqui foi uma framboesa congelada. Não tem problema. Então por isso que eu deixei fervendo um pouquinho mais, pra eliminar um pouquinho da água. E aí colocou o açúcar só pra dissolver. E no final eu acerto um pouquinho a acidez da minha calda. Tudo que é levemente ácido vai salivar mais, né? No seu palato e você vai sentir mais vontade de comer. Perfeito. E a framboesa azedinha combina muito bem depois com a nossa panna cotta de rum. Perfeito. E você deixou na geladeira. Eu deixei só um pouquinho pra gente tentar esfriar mais rápido, mas é melhor deixar esfriar na temperatura ambiente, tá bom? Aqui a gente tem duas xícaras de creme de leite fresco e o rum. E o rum. Tá. Aí aqui agora, gente, a gente só vai adicionar o creme de leite fresco aqui na nossa preparação. Pode colocar, Edu. De uma vez ou pouquinho? Pode pôr devagarzinho, assim, ó, pra ficar bonito, né? E a gente curte o momento, ó lá. Ó. Pode pôr. A Renata é uma figura, meu. Ela é muito gente boa. A gente tem que se divertir na cozinha. Porque a gente já fica tanto tempo na cozinha fazendo todas essas delícias, né? E você fica comendo também? Eu como muito, gente. Ai, não tenho nem como. Eu como demais. Eu não como tanto, assim. Não, né? Não, as pessoas têm essa impressão de que eu como muito. Não é tanto, assim. Aqui vai mudando a textura, ó. Vai, ó. Você tá vendo? Ela vai ficando mais clara. E aqui a gente coloca também o cacau em pó pra dar um pouco mais de sabor e pra ficar mais escurinho também. Aqui eu quero que tenha sabor de álcool. Então, por isso que eu coloquei essas bebidas mais intensas. Isso. E homenagem a Cidinha. Cidinha, um beijo pra você. Siga a Cidinha na rede social também. Cidinha, underline Santiago, ó lá. Ela fica feliz da vida. Quando põe o nome da Cidinha, ela tá em casa, tá bem. Como a gente chama Cidinha. Cidinha, você não tem ideia o que tem de rumo aqui. É um cálice. É um cheiro, gente. Mas é o cálice. Esse cálice teu aqui tá tipo o da Cidinha. Gente, eu sou generosa. Quando eu faço alguma coisa, é bastante. Ó. Vocês viram, acompanharam? É só os dois dedinhos, né? Ó, os dois dedinhos da Cidinha, assim, ó. Os dois dedinhos da Cidinha, assim, ó. É, o... Cidinha, se prepara. Você viu que o Joel deu a boa notícia. As vacinas tão chegando, se Deus quiser. Eu fiquei... Olha que lindo. Gente, aqui eu fiz uma panacota num pote só pra você dividir, tá? Se você quiser fazer copos individuais, você também pode fazer. Fica bem bonitinho. Aqui a gente fez um pote grandão, que é pra colocar a colherada. É Natal, pra todo mundo poder dividir o produto. Tá bom? Ai, que delícia. Esse vai pra... Vai pra geladeira? Pra geladeira só. Aqui ficou na geladeira. Ficou. Em casa, a panacota, quanto tempo o ideal? O ideal, umas quatro, umas quatro, cinco horas. Quatro, cinco horas. Isso. E daí aquela calda que você fez inicialmente, pode colocar por cima. Agora a gente vai colocar por cima, tá? Perfeito. Fiz também frangueza pra remeter o Natal, vermelhinho, tá bom? E vamos decorar também com pistache, tá bom? O que é interessante, muitas vezes a técnica... Eu tava vendo as mensagens, a pessoa elogiando a tua técnica, pra fazer o brigadeiro, pra fazer a placa de chocolate. Obrigada, gente. Então, pop cake, cake pop. Nossa, pop cake é bem mais bonito, sabia? Cake pop. É? Bem mais bonito, eu achei. De verdade. Pop cake é bonito, bonito. Pop cake. Vou fazer uma em homenagem a vocês, ao programa. Pop cake. Ó, aí a gente coloca bastante frango, a caldinha aqui em cima, né? Muito legal. Eu trouxe uma flor de lótus, que a gente fez também, é toda em chocolate. Muito legal. Tá? Pra decorar. Pra decorar. Você pode decorar aqui do jeito que você quiser, pode deixar só assim, colocar um pouquinho de pistache. Mas aí eu trouxe uma lótus, ó, vermelha também, pra combinar. Tá bem? É lindo. Ó. E aí, no final, você pode colocar o pistache, ó. Sempre, gente. Verde. Sempre dá muita... Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigada, Edu. Beijo.